Vem meu bem Vem meu bem, pode confiar em mim meu bem Vou viver só pra você e jamais vou lhe esquecer Eu vou lhe entregar, amor, o meu coração Eu sei que por toda vida assim eu me amarei Vem meu bem, vou lhe dar tudo de bom, meu bem Você nunca recebeu de alguém tanto amor Vem meu bem, pode confiar em mim meu bem Vou viver só pra você e jamais vou lhe esquecer Eu vou lhe entregar, amor, o meu coração Eu sei que por toda vida assim eu lhe amarei 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 Eu lhe amarei